Fala seus Baderneiros, beleza? Como é que vocês estão? Já sei, tá faltando vídeo, né? Novembro, galera, foi uma loucura. Salão do Automóvel, Black Friday, BGT. A gente quase ficou maluco esse mês. Então tá em dificuldade dos vídeos. E a gente resolveu hoje dar um rolê. E aqui vai ser um vídeozinho, sem muita edição, sem muita coisa. Mas a gente resolveu fazer uma retrospectiva do BGT, cara, que tá chegando aí. Vai acontecer essa semana em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Muita gente ouviu falar recentemente do evento, né? Mas é um evento que tá indo pra décima edição. A primeira foi em 2009, lá em Extrema. Não foi nem sequer em Águas de Lindóia. E aí por que que começou? Nome, todas essas coisas. A inspiração da galera no fórum, mais ou menos, foi naquela época, nos meados aí dos anos 2000. Ficou muito conhecido aquele tal do Gumball, né? Com aqueles supercarros que davam uns passeios, faziam uns rolês de uma estrada pra outra aí. E de uma cidade pra outra, perdão. E aí isso ficou muito legal. Aí o pessoal, pô, meu, o pessoal do fórum, a gente podia combinar um rolê desse, assim, pegar uma estrada. E mesmo não tendo supercarros, né? A diversão da galera ia ser a mesma. E aí pensou-se num nome pro evento, pro rolê. Aí alguém sugeriu o Bubble Gun, porque o Bubble Gun é aquela arminha de água, né? Que você aperta e sai as bolinhas de água. Então, mistura os dois mundos da Volkswagen, né? Que são os carros refrigerados a ar e os carros refrigerados a água. E tava feito o nome do rolê. E aí foi, em 2009, foram nove, dez carros. Foi muito pouquinha gente lá do fórum, da Volkswagen. Eu não era tão ativo no fórum nessa época. Eu tava mudando pra São Paulo. Não era muito ativo lá na Volkswagen. Acabei não indo. Mas, foi um sucesso. Quem foi adorou. Em 2010, a ideia já, desde o começo, era a cada ano eleger uma cidade pra ir. E aí, em 2010, resolveram ir pra Águas Lindóia. Pô, a gente fica lá na praça e tal. E aí, já teve mais gente que aderiu. Aí eu já fui um deles. Já fui com o meu primeiro Bora Preto, como eu falei. No sábado e no domingo. Já houveram os outros fóruns parceiros da Volkspage naquela época. Eu lembro do Overtake. Putz, eu tinha mais alguém que foi. Algum outro fórum que teve presente. Ah, o pessoal do Golf Club, lógico. Tive no rolê. Que é o fórum que eu tava ativo nessa época, em 2010. Que eu já tava com o Bora. E aí, já foram 150 carros. O VGT2, quer dizer, acabou sendo o primeiro bubblegum Treffen, né? Que Treffen vem do alemão Encontro. E aí, como o pessoal ia ficar lá, mudaram de Rally pra Treffen. E aí, imortalizou o nome, né? Que ia durar da segunda edição até hoje. Foi onde teve o primeiro vídeo. Fizeram um vídeo oficial lá. Muito bacana. Vou estar deixando os links pra vocês aí dos vídeos. Ano seguinte, 2011, foi a vez do bubblegum Treffen. Aí foi novamente na cidade de Águas de Lindóia. Que vieram as fotos do encontro. Foi um encontro super bem comentado, né? O pessoal curtiu bastante ver as fotos e as coisas. E o terceiro já teve uma maior adesão, cara. Dos 9, 10 carros na primeira edição. Pros 150 que tiveram na segunda edição. O 3 já teve uns 400 carros já. Quase 400. Foi muita gente lá da Baixada Santista. Que já tava começando a ficar mais ativo no fórum da Vox Page. Foi uma edição que surgiu a brincadeira da lombadinha. Aquela coisa, né? O pessoal tirava os carros da praça, né? No final do dia. Porque não era um evento, esse era um encontro da galera. E ia pra porta do Hotel Guarani, que é onde tem o rolo agito até hoje. E aí começava... E tem uma lombada lá que é extremamente baixinha, assim, na porta do hotel. E o pessoal passava lá e ficava olhando o carro que ia raspar e não ia. Ah, já chegou uma certa hora da noite lá. Quase madrugada, né? O pessoal já com os gorões na cabeça. Começou a bagunça, né? Quando o carro raspava, já fazia a ola, já levantava a mão pra cima. Ficou aquela brincadeira sadia lá, que era bem legal no começo. Nessa edição, tinha muita gente da Vox Page que trabalhava na fábrica, né? Então isso chegou, o evento chegou no ouvido do pessoal da fábrica, no Márcio. Olha como são as coisas, né? O pessoal às vezes fala, ah, o evento é fácil, a Vox tá lá. O pessoal tirou mão de conclusão. No 3, tinha uma Amarok que ficava circundando a praça. Tinha acabado de lançar a Amarok, eu acho. Ficava circundando a praça, assim, dando rolê em volta na praça. E um dos meninos que trabalhava na fábrica, chamou e falou assim, Calício, dá uma olhada na Amarok que você tá vendo? Os caras em volta da praça olhando. Esses caras são lá de dentro da fábrica. Já era um encontro com 400 carros, né? Já era um encontro grande. Então já começava a chamar ali a atenção da fábrica. Esse namoro foi se estreitando. O que que aconteceu? O pessoal da fábrica deu pros meninos, né? Eles começaram a entrar e encontrar, enfim, a se aproximar, a Volkswagen da fábrica, né? Através dessa galera que trabalhava lá dentro. Eles distribuíram o material promocional que usaram no salão pra distribuir lá no BGT pro pessoal que estivesse participando. E além desse materialzinho que eles distribuíram lá, eles levaram também o Audi R8 Spider que tava sendo lançado. Eles levaram o carro número zero de 333 unidades, que tava sendo lançado naquele ano. O primeiro foi a unidade que veio pro salão que o Neymar tinha andado uns dias antes. Então saiu direto do salão do automóvel pra Águas de Lindóia. A fábrica já botou o pezinho lá na grama extra oficialmente, com os brindes e com o carro. Essa edição, cara, a quarta, a coisa subiu de 400 pra mil carros. Nessa época já tinha aí um acordo com a cidade pra eles deixarem usar a praça, né? E aí eles exigiam apenas que o evento arrecadasse alguma coisa pra ser doada pra caridade, revertida pra cidade. Então eles, a entrada era, sei lá, acho que uns dois quilos de alimento não perecível pra reverter pras instituições da cidade. Foi o primeiro evento que teve Show & Shine, que é a premiação, né? Eram poucas categorias, mas foi o primeiro evento que teve essa premiação aí. Eu esqueci de falar até, no 3, foi o primeiro que a gente foi como loja, né? Com o AutoPlayers. A gente foi o primeiro expositor lá do BGT, o primeiro stand de vendas foi o nosso no 3. Foi uma coisa meio improvisada lá. Mas no 4, que é isso que a gente tá falando agora, já outras marcas já criaram interesse e já começaram a aparecer também no evento, né? Então eu lembro que no final da quarta edição foi aquele sucesso, mil carros. Foi assim, chegou, foi onde chegou o limite do que o pessoal podia gerir sozinho, né? E aí até eu conversando com os organizadores, falando, Tiago, ano que vem nós vamos pegar uma empresa de organização de eventos e tudo pra ajudar a gente, porque agora já tá, não dá só pra gente organizar isso aí. E assim foi. Veio o BGT5, os mil carros subiram pra 1.200. A fábrica chegou mais perto ainda, dessa vez eles levaram o Massaveiro Rocket, que é um conceito, né? Era o Massaveiro G5 com motor, se não me engano, turbo. Era turbo, mas eu não lembro exatamente qual mecânica, cara. Essa já era uma mecânica TSI, mas foi um carro que também a fábrica cedeu e levou pro evento, já de forma meio que oficial, né? Que a Volkswagen foi a primeira vez que ela entrou de forma... Não entrou com o stand e tudo, mas, ó, já cedeu o carro e tudo. Foi desse jeito aí, foi no 5. Pra gente foi um evento especial também, porque a gente ganhou prêmio no Show & Shine, eu fui com o Bora Prata nessa edição aí, e aí foi totalmente inesperado. Às vezes o pessoal que tá de fora fala, ah, essa aí é panelinha, os caras é tudo amigos de fora, de não sei o quê. Meu, tava tirando, começou a premiação, eu tava lá embaixo, cara, do outro lado da praça, tirando foto, quando eu escutei gritar meu nome lá, eu falei que esses caras tão já me zoando, né? Daqui a pouco eu escutei de novo, chamar o meu nome, eu falei, caramba. Aí comigo, aí eu corri lá, tinha o troféu pra gente, cara, nem imaginava. Então foi muito bacana também. O ano seguinte, BGT 6. Se não me engano também, foi o primeiro BGT que teve inscrição, paga. Por quê? Com essa coisa de contratar uma estrutura profissional, os custos também foram nas alturas, né? Então você tem que pagar pórtico de entrada, pagar segurança, pagar o gradil, meu, o metro linear daquelas grades de alumínio, custa caro, laudo de bombeiro, segurança, meu, pra ficar olhando os carros de noite lá. Então tem custos, assim, elevadíssimos, né? Que envolvem o evento. E aí começou-se a cobrar inscrição. Porque, como falei, né? Já lá no 4 já deixou de ser um encontro de amigo pra ser um evento propriamente dito, né? É um verdadeiro salão de carro modificado. Salão a céu aberto, vamos dizer assim. Foi também o primeiro evento que teve o apoio agora oficial da Volkswagen. Os caras meteram um stand lá dentro. Levaram os carros comercializados pela marca. E mais, fizeram um carro conceito. Na época acho que estava liderado pela equipe do Veiga ainda. Fizeram um conceito especialmente pro evento. Lançaram lá um UP chamado UP VGT. Era um estilinho meio vintage, assim. Tipo o azul, mais ou menos, parecido com o da Kombi Last Edition. Ele tinha um soapbox, que é um carrinho que ia atrás dele lá. Nessa época, o visitante que veio de mais longe, que eles deram o prêmio, foi o nosso amigo Herbert, eu acho, e a turma lá de São Luís do Maranhão. Eles vieram com o Jetta igual esse meu aqui, só que TSI, né? Um Jetta MK6 já TSI. De São Luís do Maranhão, rodando direto pro evento. Até então tinha sido o visitante mais longe. Aí veio o BGT7. Eu fui com o Bora e com a CAD, que é aquela Volkswagen van, né? Uma vanzinha da Volkswagen que eu tinha. O Henry levou o Bora pra mim e eu levei a CAD. Que foi o maior stand da Autoplayers no evento, foi esse. A Volkswagen tava presente de novo, oficialmente. Levou um outro conceito, chamado Up BGT. Que era um Up duas portas, com roda aro 17 do passado CC. Pintado de grafite, uma pintura fosca. E aí, o que era legal nesse carro? Ele era um Up TSI, mas de duas portas. O pessoal ficou maluco lá, porque às vezes eles fazem isso com um laboratório, né? Pra testar a reação da galera. Mas infelizmente, esse sonho aí do Up duas portas TSI, né? Uma pegada mais esportivinha, nunca se concretizou. Por incrível que pareça, um carro que fez bastante sucesso no salão. E tava até no vídeo que eu postei há pouco tempo atrás aí. No último vídeo, aliás. Foi o Golf GTE, cara. Ele já tinha dado as caras aqui. Na sétima edição do BGT. Que foi lá em 2016, né? Se não me engano. E... não. 2015, perdão. E ele veio numa versão em branco, assim. Com tecido xadrezinho. Muito bacana. E reapareceu agora aqui no salão. Curioso, né? Ver que o BGT já antecipava tendências. BGT 8, cara. Essa foi uma edição importante que... Ele se tornou internacional, o evento. No mínimo, continental. Porque veio uma galera do Paraguai pra cá. Os caras vieram rodando. Sérgio. Rosué. Vita galera. Toda lá do... Muita gente do Street PI. O Walter. Fizeram essa loucura de vir rodando do Paraguai. Então, o evento tomou uma dimensão continental aí. Foi muito bacana. Essa edição também foi muito legal. Especialmente pra mim. Porque eles levaram pra lá, pro evento, o conceito do Gol GT. Feito em cima do Gol G6, né? Mas eles levaram também, cara, a Paraty EDP. A Paraty EDP tinha sido lançada... Ela era montada em cima de uma Paraty Bolinha. Esse carro eu tinha visto num salão... Num evento, na verdade, ele estreou no Salão do Automóvel. E eu tinha visto num evento lá em Santos, cara. Chamado Santos Motor Show. Esse carro deu a... Deu as caras lá em Santos nesse evento aí. Eu vi de perto. Era uma Paraty com body kit inspirado nos DTM. Tinha umas BBS... Acho que RC, se não me engano. Era um carro assim. Quem vê hoje fala... Ah, meu. Tunadão, né? Mas foi um Tunadão na época pré-Velozes e Furiosos, meu. Você pode imaginar. Isso aí era meados dos anos 90. Então, era uma coisa assim que era de outro mundo. Ele tinha retrovisor tipo de Fórmula 1, assim, pequenininho. Com uma basezinha muito legal esse carro. Ele foi restaurado antes de ser levado pra lá. Então, pra mim, foi uma experiência super bacana rever o carro. E aí, chegamos no ano passado, na nona e última edição até agora. Que foi a primeira do canal. Foi um desafio pra gente, porque a gente vai com o stand. Então, fica difícil gravar. E tá lá dando atendimento pro pessoal, né? Que a gente leva a loja, leva as camisetas e tudo. Por mais que vão as meninas lá pra ajudar a gente, é complicado. Consegui fazer uma cobertura legalzona mesmo do evento. Foi a revelação do Celinho. O Golf do Henrique. A gente viu no Project Cars aqui no canal. Acompanhou todas as etapas. O carro fez a estreia lá, ao vivo. Terminaram na madrugada antes, cara, de começar o VGT. Foi uma super loucura, mas o carro foi super bem recebido. Ganhou o prêmio já logo de cara. Foi muito legal. E aí o evento se tornou internacional, cara, na edição passada. Por quê? Veio um sueco pra cá, que já conversava com os meninos da Vox Page por internet. O Jean. Jean Alex Selson. Talvez, com certeza, a pronúncia não é essa. Acho que é mais pra Ian do que pra Jean. Pra Jean, né? Jean, alguma coisa assim. Alex Selson. Acabou ficando nosso amigo. Jean é responsável pelo site chamado VGeek. E ele já tinha ficado sabendo do evento, né? Muita gente já tinha ouvido falar do evento por publicações que tem lá na gringa. E ele resolveu vir conhecer de perto. O Jean, ele tira fotos. Então ele pegou e veio fazer uma cobertura do evento por conta própria e tentar vender pra algumas revistas da Europa, né? Ou sites. E ele conseguiu repassar essas fotos. A Performance Volkswagen, que é a maior publicação do mundo, uma das maiores sobre Volkswagen. Interessou no material dele, publicou uma reportagem lá com várias páginas, dando um baita destaque pro evento. E aí o evento ganhou um destaque, assim, mundial, né? Os amigos lá de Portugal, todos viram na PVW, vieram conversar comigo no inbox, parabenizar pela proporção que o evento tava tomando. Que não imaginavam que tinha tanto carro, tanto projeto legal aqui no Brasil. Então realmente, o evento, que a nossa cena ganhou uma nova visibilidade com a edição do ano passado. Essa visibilidade vai trazer um novo gringo, dizemos assim, pra edição desse ano. O Jean volta, a galera do Paraguai volta e junto com eles vem o Jamie Orr. O Jamie Orr, que vocês devem conhecer, quem não conhece, ele é um maníaco pro Volkswagen também. Ele é da Orchid Euro, tem uma oficina que mexe com carros europeus lá nos Estados Unidos. Ele é um aluco que ele já construiu vários carros ao redor do mundo. A última aventura dele tinha sido comprar, ir pra África do Sul, comprar um modelo que só tivesse lá. E ele comprou um City Golf. Então, e aí ele montou alguns carros ao redor do mundo. E dessa vez ele vem pro Brasil, num desafio de 5 dias, ele vai montar um Assaveiro, que é um carro que só tem por aqui. 5 dias inclui a compra do carro. Ele tá escolhendo esse carro agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Vai montar o carro e levar pro evento. Do evento ele vai levar pra Europa, ele pretende levar esse carro pra Odersia ano que vem. E depois pros Estados Unidos. Ele quer montar ela com motor a álcool, que é um combustível característico daqui. E tem lá nos Estados Unidos também. Mas ele ainda não sabe, vai ser um grande desafio ele levar esse carro pela Europa até o Odersia. Porque na Europa não se sabe como que é a questão do álcool. Então ele não sabe como vai ser. Beleza, galera? E aí, galera? Bubble Gun Treffing acontece essa semana, a partir da sexta-feira, que vai ser dia 30, né? 30 de novembro. Sábado, dia 1º. E domingo, dia 2. Quem tiver passando lá pelo evento, cola lá no stand, vai trocar uma ideia com a gente. E conferir todos esses projetos aí, malucos. Conhecer a galera que vem da gringa. Conhecer muita raridade em Volkswagen. Acho que se você não foi ainda, é uma excelente oportunidade. Vai ter bastante coisa legal esse ano. E quem já foi, já conhece o clima que é lá. Então sabe que vale muito a pena voltar. Beleza, galera? Vou encerrando por aqui. Não esquece de se inscrever aí no canal. Tocar o sininho. Apertar o like, que ajuda a vocês receberem as notificações aí. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera! Um abraço! E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.